Eu morei nos Estados Unidos por duas oportunidades, em 2006 para 2007 e em 2008. Eu fui a trabalho, trabalhei na Disney, como a maioria de vocês aqui no canal deve saber. Durante essa minha experiência morando lá e trabalhando também, eu pude perceber dez hábitos e costumes muito estranhos para nós brasileiros que não estamos acostumados com isso. E é sobre isso que eu vou falar com vocês no vídeo de hoje. What's up, learners? Bom, quando eu digo hábitos estranhos, eu me refiro que nós, brasileiros, não estamos acostumados com isso, tá? Não faz parte da nossa cultura. Não que os americanos estejam errados ou alguma coisa assim, sabe? Por terem seus hábitos e costumes, nada a ver. Aliás, isso é importante, é legal, cada país, cada cultura ter a sua peculiaridade. E nós devemos respeitá-las e não ficar criticando ou tentando mudar a cultura do outro. Podemos achar estranho, mas respeitar. É curioso, né? Para nós que não temos esses hábitos. Acho que no mundo todo funciona assim. Então, dito isso, vamos lá para a primeira. Primeira é jogar papel higiênico no vaso sanitário. Bom, isso é uma coisa que definitivamente aqui no Brasil, muitas casas, muitos lugares, isso não é praticado. Porque se você faz isso, você vai entupir o vaso, né? Aí vai ter que chamar a IGTEC lá. IGTEC existe ainda? É, não sei. Fazer um publi aqui gratuito. Mas nos Estados Unidos é muito comum. Em muitos banheiros você nem encontra aquele cestinho de lixo ao lado da privada. E no aeroporto, né? Primeira vez que eu cheguei... Minha primeira viagem para os Estados Unidos em 2006 para 2007. Cheguei lá no aeroporto, fui fazer xixi lá no banheiro. E aí quando eu entrei lá, uma privada no chão. Literalmente encostada ali no chão. Era como se fosse um nictório, sei lá. Mas no chão. Negócio estranho. Eu falei, você acha uma foto aí? Coloca aí se você achar. Eu não tinha câmera nessa época, né? Eu não ia tirar foto também da privada ali. Mas uma privada muito diferente, muito peculiar. Não que no país inteiro seja assim, mas pelo menos existe aquele modelo. Também não sei se tinha aqui no Brasil, né? Sei lá. Mas lá eles jogam o papel higiênico dentro do vaso sanitário. O segundo hábito ou costume estranho, né? Para nós brasileiros, eu senti... Todos os dias na casa que eu morei, tinha aquele triturador. Aquele triturador de comida na pia, né? Então você tem a pia e tem o triturador ao lado. Que é um negócio assim, como se fosse um ralo, né? E aí você joga a comida lá dentro e liga e fala... Trava tudo. Como se fosse um liquidificador de comida. Então tem esse triturador e as pessoas jogam o resto de comida na pia, né? Dentro desse triturador. E no começo eu achei meio estranho, né? Eu falei, poxa, que negócio é esse fazendo barulho aí? Nunca tinha visto? Eu falei, poxa, se eu enfiar minha mão aí dentro, já era. Inclusive eu acho que tem muitos acidentes, né? Domésticos nos Estados Unidos por causa disso. Acidentes acontecem. Aliás, eu assisti um filme uma vez, um seriado. Que é aquele lá da Sestar. Como é que chama? Esqueci o nome, meu. Que uma moça matou a outra lá, sei lá, morreu com um triturador na gravata, pendurou. É um negócio estranho, cara. Acho que não daria muito certo aqui no Brasil, não. O terceiro é, máquina de lavar louças. Vai tudo dentro da máquina. Tudo. Como assim, Júnior? É, eles têm a máquina de lavar louça, a maioria das residências tem uma. Porque, aliás, os household appliances, que é os eletrodomésticos, são muito baratos nos Estados Unidos. Então é muito comum. Toda casa tem uma máquina de lavar, uma torradeira, um liquidificador, uma batedeira. Sem sofrer, sabe? Você vai lá no mercado, 20 dólares. Ah, 15 dólares. Às vezes, por 5 dólares, você compra uma torradeira decente. Então, máquina de lavar, máquina de lavar louças, tá? Eu não falei? Máquina de lavar louças. Máquina de lavar, muita gente aqui no Brasil também tem. Então, eles acabam de comer e, ao invés de jogar na pia o prato, né? Os talheres todos sujos. Eles enfiam dentro da máquina de lavar louça e deixa lá. Vai acumulando. Como se fosse o cesto de roupa suja, né? Que você taca tudo lá dentro e vai acumulando. Tá a mesma coisa lá com as louças. Chegava uma época que eu ia procurar um prato, um copo na cozinha e não achava. Porque tava tudo socado lá dentro da máquina de lavar louça. O pessoal que morava comigo na Disney, né? Os meus roomies. Então, eu acho que é um hábito meio estranho. Porque eu prefiro já lavar a minha louça depois que eu como. Eu, pelo menos, sou assim. Eu sou cheio de não me toque, Junior. Você é mó fresco e tal. Eu sou assim mesmo. Sou limpinho, né? Fazer o quê? O quarto ponto é café da manhã calórico. Learners, a parada é louca. Meu Deus. Muitos amigos com quem eu já saí, né? Tomando café lá nos Estados Unidos. Me apareceram com uma batata frita desse tamanho assim. Com ketchup às oito horas da manhã. Sabe? Com aquele café ali, meio marromeno. Horrível. E tacando a batata pra dentro. Ou um bacon ali, sabe? Com molho, com barbecue. Jesus. É muito calórico para um costume brasileiro. Eu olhava aquilo ali e eu ficava... Meu Deus. E eu olhei com meu cafezinho, né? Meu pãozinho ali. Minha bisnaguinha. Meu croissant. E, poxa... É, eles têm um hábito alimentar não dos melhores, né? A gente sabe disso. Mas é algo que me surpreendeu e que não desce. Para um brasileiro, não desce. Número cinco. Cantar parabéns sem bater palmas. Já presenciei muito disso. Inclusive, já fiz aniversário lá. O pessoal do meu trabalho, né? Chegava com um bolinho assim. Todo mundo cantando parabéns. Cantando parabéns. Só que sem bater palmas. Ficou uma coisa meio... Como se você tomasse um café sem açúcar, sabe? Tipo, tá faltando alguma coisa. Mas eles cantam. Mas sem palmas é complicado, né? É café sem açúcar. Em inglês, sem Júnior Silveira. O miserável é um gênio! Número seis. Os esportes têm épocas para acontecer. Diferentemente do Brasil, que é futebol o ano inteiro. Janeiro é futebol. Fevereiro é futebol. Abril, junho, agosto, novembro. Dezembro tem futebol. Futebol é o ano todo. Nos Estados Unidos, eles pelo menos têm as temporadas. Então, tem uma temporada do beisebol. Tem a temporada do basquete. A temporada do futebol americano. Do... Não é que é aquele negócio lá? Baseball, já falei? Enfim. Então, assim. A temporada do beisebol, ela costuma ir de março ou abril, né? Dependendo aí do calendário. E se estende até outubro ou novembro. Então, esse aí é o período de beisebol. Já o basquete, 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 ele tem o período aí de outubro a junho. Outubro a junho. NBA, né? E o futebol americano, o American Football, que é aquele com a bola elíptica. É assim que fala? Elíptica? É essa bola que está aparecendo aqui, ó. O futebol americano, ele vai de setembro a fevereiro. Setembro a fevereiro. Que é onde tem a final da Super Bowl, né? Que é o maior evento de esporte do mundo. E também o horário ali, o período comercial mais caro, né? Para o marketing, para você anunciar ali. E o hockey. Hockey, ele vai de outubro a junho. Então, não é esporte, todos os esportes que acontecem ali o ano inteiro, tá? Número sete. Posto de gasolina sem frentista. Isso é algo extremamente estranho para nós brasileiros, que somos acostumados a parar o carro bonitinho ali, abastecer, às vezes sem sair do carro, né? Para pagar e ficar tudo dentro do carro. Até para calibrar o pneu, os frentistas vão lá e ajudam a gente. Aliás, muito valor, gratidão, respeito pela profissão dos frentistas que nos ajudam tanto. Um parabéns, vocês são demais. Porque se fosse igual nos Estados Unidos, acho que o brasileiro ia reclamar muito, ia reclamar demais. Já pensou? Você tem que parar ali, você mesmo pegar a mangueira do galão, abastecer, enfiar ali. E aí você vai lá e tem que pagar na maquininha, ali na bomba. Ia ser muito desconfortável. Então, esse hábito brasileiro é bom. Número oito. Você pode beber bebida alcoólica aos 21 anos e dirigir com 16. Eu acho isso muito estranho. Porque se com 16 você pode dirigir, eu acho que você também deveria poder beber. Eu acho que são coisas... Claro, devido às proporções, mas ambos têm os seus contras, vamos dizer assim. Porque se você dirige com 16, você está dirigindo, você está conduzindo ali uma arma, né? O carro é uma arma. E a bebida também seria algo nesse sentido, né? Que você pode fazer o mal para outra pessoa. Então, ou você bebe e dirige com 21, que você, teoricamente, seria uma pessoa mais responsável, né? Mais vivida, mais experiente. Ou nada. Poxa, eu acho pior você dirigir com 16 do que beber aos 21. Que coisa. Enfim. E não pode consumir bebida alcoólica na rua, né? Também não pode ir nas praias e em lagos públicos. Tem que ser dentro de locais fechados. Então, é comum você ver os teenagers, né? Os adolescentes, os jovens adultos, carregando bebidas e chegando em casa, abrir tudo e se esgoelar a beber e cair e levantar. Número nove. Impostos. Os valores de produtos nos Estados Unidos, que estão nas prateleiras, né? Dos mercados ou nos sites, são mostrados sem os impostos. Cada estado, nos Estados Unidos, cobre um imposto sobre cada tipo de item, né? Bebida, comida, remédio, roupa. Por isso, não fica estranhando aí se você ver o valor cobrado na hora de pagar, diferente de quando você pegou na prateleira ou do valor que você viu originalmente no site. Então, já passei por muitos problemas quando eu ia com o dinheiro, às vezes, contado para o Walmart, né? Que é o mercado que a gente sempre fazia compras lá em Orlando. Fazia as compras, tal, calculava, o preço vai dar certinho, os centavos, beleza. Ó, vai sobrar, sei lá, dois dólares. Vai sobrar um dólar e cinquenta. O dinheiro vai dar. Aí, quando chega lá no caixa, a conta fica maior. Por causa dos impostos, né? Você tem que calcular aí a porcentagem. E aí, eu puxo, eu vou ter que deixar de levar isso, vou ter que deixar de levar aquilo. O papel higiênico eu não vou levar. Meu Deus. Aí, eu tinha que fazer algumas coisas. Depois é que eu fui ficar esperto e entender e sempre lembrar dos impostos. Vem até na notinha, né? A quantidade de impostos que você pagou. Eu não sei se no Brasil isso já funciona. Ou alguns lugares, não sei. Mas lá, eles cobram porcentagens de impostos diferentes. Vai variando de 6,5% e 7% sobre o valor de cada item, né? Já em Nova York, por exemplo, a tributação, ela sobe para mais de 8%. Ó, lá é mais caro. Vale a pena destacar aí que alguns dos destinos não cobram impostos sobre compras, tá? Não vou lembrar agora de quais são eles, mas tem alguns lugares que não cobram impostos. Esses locais são chamados de tax-free. Tax-free, ou seja, livre de impostos, né? De taxas. Número 10, o número 10 é As crianças chamam os professores pelos sobrenomes. É, lá não existe esse negócio de o tio, o tia, o véio, o fessora, fessor. Todos os professores são chamados pelo sobrenome. Então, é muito comum você ver Miss, no caso de uma professora, Miss Barbossa, uma professora com o sobrenome Silva. Miss Silva, um professor, né? Mr. Silvera, você sabe de quem eu estou falando, né? Mr. Silvera. Eu, eu entendi a referência. Isso é para professor. Agora, para outros funcionários da escola, eles não usam essa coisa de sobrenome. Eles usam o nome da pessoa. Então, um janitor. Janitor é tipo um faxineiro, né? Um servente? Acho que é faxineiro. Eles chamariam o janitor pelo nome dele, e não pelo sobrenome. Que coisa, né? Aliás, também é muito comum eles tratarem pelo sobrenome pessoas no trabalho também. Com certeza você já assistiu algum filme ou um seriado que você já presenciou isso. Presenciou não. Já viu, né? Porque presenciar tem que estar no lugar. Você não vai estar dentro do filme. Mas você entendeu o que eu falei. Eu nem entendi um pouco direito. São dez hábitos que eu percebi lá. Muita gente também já percebeu. Se você, por acaso, se lembra de mais algum, viu aí pela internet, pode deixar aqui embaixo nos comentários e eu posso fazer uma segunda parte sobre isso, caso esse vídeo seja interessante. Porque eu acho que cultura tem tudo a ver com idiomas. Cultura e línguas tem tudo a ver. Porque não adianta nada você aprender bem a falar a pronúncia e tal de cada idioma. E aí, chegando a hora, você perde contextos culturais. Porque vai estar todo mundo falando sobre o que aconteceu ou influência de alguma coisa em relação àquela cidade, aquela situação, uma expressão. E aí você não entende nada de cultura e você se perde. Não adianta nada você falar a língua, sendo que você não entende aquele povo, não entende a cultura deles. E isso, com certeza, vai te ajudar a entender melhor, falar melhor inglês e, é claro, se enturmar, ter uma relação melhor com o país, com o idioma, com a cultura. E tudo fica a brilhagem total. Eu coloquei mais dois vídeos aqui, ó, para você continuar os seus estudos de inglês. Eu espero que você clique neles e assista. E também, deixa o like para ficar feliz. Me siga aqui no canal, no Instagram, em tudo que é lugar. E os links aqui do meu curso estão todos na descrição deste vídeo. Eu sou o Júnior Silveira e that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se. I see you around. Bye.